Música Fala galera, muito boa tarde, hoje é dia de Copa América no SBT e nós vamos ter um jogão entre Brasil e Colômbia Vamos te deixar por dentro de tudo deste duelo e também do outro confronto no Grupo B Também vamos falar de Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e muito mais Mande sua participação no SBT Zap 18991437891 Palmeiras vence hoje, São Paulo vai encerrar o jejum, ainda não venceu no Brasileirão E o Brasil, mesmo classificado vai passar? Vai passar o carro na Colômbia? Hoje, quem me acompanha aqui no programa, claro, Caio Esteves Boa tarde Caio, seja bem-vindo Obrigado, boa tarde para todo mundo aí de casa Hoje sim eu acho que a gente vai ter um jogo competitivo O Brasil começou muito bem a Copa América Marcando muitos gols, goleando dois adversários que são bem mais fracos Mas hoje eu acho que o jogo vai ser mais equilibrado, pega uma seleção mais pronta Então acho que vai ser bacana até para testar alguns jogadores que o Tite também quer ver Nesse elenco aí, talvez até para a Copa do Mundo, né? Então vai ser bem bacana Beleza! Então tá, então primeiro de tudo Hoje, como vocês já sabem, tem o Brasil na tela do SBT A seleção vai enfrentar a Colômbia Promessa de jogão E quem faz o convite especial para vocês de casa é o Théo José Vamos acompanhar Meus amigos do SBT Logo mais 15 para as 9 da noite Aqui no campo do SBT Nós temos a Copa América Temos o Brasil entrando em campo No estádio Nilton Santos, o Engenhão no Rio de Janeiro Para a quarta rodada do Grupo B E agora o adversário é a Colômbia O Brasil é o líder do Grupo B com 6 pontos São dois jogos, duas vitórias 100% de aproveitamento Sete gols marcados Nenhum gol sofrido A Colômbia está na segunda colocação com 4 pontos Mas tem 3 jogos disputados Hoje, encerra a participação na fase de grupos Com 4 pontos, tem uma possibilidade grande de se classificar Mas não é garantido Por isso, vai atrás do resultado O Brasil busca a sua décima vitória consecutiva E está a 6 jogos sem tomar gol Sintoma de um grande jogo Talvez o confronto mais esperado deste Grupo B Brasil e Colômbia Espero vocês a partir de 15 para as 9 Aqui no SBT Só aqui no SBT É isso aí Como o Théo falou, tem a transmissão do Brasil na Copa América E tem mudança na seleção brasileira O Tite, ele segue dando rotatividade ao elenco Então a gente vai com as informações do André Galvão Vamos saber como vai ser esse time para hoje à noite Um salto para a vaga de titular O Everton será o goleiro da seleção nesta quarta-feira contra a Colômbia Depois de Alisson e Ederson nas duas primeiras rodadas Chegou a vez dele Uma disputa de alto nível Manter o grande nível de atuações que todos estão tendo E aproveitar a oportunidade que está sendo dada E procurar se firmar que esse é o objetivo Tite manteve o revezamento entre os titulares Além dos goleiros, outras posições devem ser mexidas Everton Ribeiro pode ter uma nova chance no meio campo Mas o treinador ganhou um aliado natural A neblina ajudou a esconder a escalação A única ausência confirmada é a do Felipe Zagueiro do Atlético de Madrid Ele tem uma lesão no joelho direito E não trabalhou no campo nos últimos dias Se não se recuperar, pode ser cortado da Copa América A competição permite até três trocas Por lesões comprovadas entre a primeira fase e as quartas de final Um risco que todos correm Por isso os atletas não querem desperdiçar uma chance de jeito nenhum O Everton poderia escolher entre a Copa América ou a Olimpíada Não teve dúvidas Eu tive a oportunidade de vestir a camisa da seleção olímpica e ser campeão Hoje estou tendo a oportunidade de vestir a camisa da seleção principal Diante da Colômbia, o goleiro do Palmeiras vai reencontrar um antigo companheiro Miguel Borja já marcou nessa Copa América na partida contra o Peru No mesmo jogo, outro ex-palmeirense E R. Mina fez o gol contra, que deu a vitória para os peruanos E a seleção cafeteira está na vice-liderança do grupo Com quatro pontos e um jogo a mais O duelo no Newton Santos vale a liderança e o aumento da confiança Para um grupo que sonha lá na frente Quem já foi campeão no Maracanã quer sentir este gostinho outra vez Eu já sonho às vezes com o momento de estar no Maracanã de novo Disputando outra final Mas vou ficar mais marcado ainda para o resto da minha vida Com todas essas oportunidades que ele tem me proporcionado E aí Caio, o Tite está certo fazendo esse rodízio na seleção brasileira Mudando peças já que o Brasil já está classificado? Acho que está certo né Rafa, não tem muito segredo O Brasil hoje tem três goleiros de primeiro nível Para mim o Alisson e o Ederson são goleiros que estão acostumados com Liga dos Campeões O Alisson já ganhou uma O Ederson jogou a última final de Liga dos Campeões Campeão inglês, ficou no quase com o City E o Everton eu acho que está ali também no mesmo nível No Palmeiras, campeão de Libertadores Campeão brasileiro Para mim é o melhor goleiro de atividade do futebol brasileiro hoje com sobras Então eu acho que tem que rodar né Você tem que dar oportunidade para o cara mostrar ali que ele pode fazer um bom trabalho Até nem é questão de se provar Porque eu acho que esses três goleiros são os três goleiros da Copa Mas é para uma questão mesmo do cara se sentir um pouco ali né Parte do grupo né O cara viveu o ambiente também dentro do campo Não é só fora no treinamento Você precisa ter ali a oportunidade Então eu acho que é natural E a seleção vem hoje dessa maneira né Com vários testes O time está bem mistão Mas eu vejo a seleção como favorita ainda assim A Colômbia está naquele momento de Teve um crescimento técnico muito grande Muito rápido nos últimos dez anos Mas está naquele momento que já começou a cair E não está tendo reposição de jogadores à altura Então a gente vê essa seleção Não tem o Ramiz Rodrigues por exemplo Que é um baita meio campista Barra meio atacante ali Joga de atacante também Mas tem o Quadrado Que é um cara já experiente Que teve uma carreira brilhante na Europa Até hoje joga na Europa Falcão Garcia Era um cara que estava no elenco Jogou a Copa do Mundo Mas acabou saindo Sofreu muita lesão Era um fenômeno no ataque Mas acabou saindo Porém chegou o Borré Que já é um cara mais experiente Mas também está no melhor momento da carreira Então a Colômbia vive ali Aquele melhor momento para disputar um título Talvez consiga com essa classificação Mas mesmo assim eu ainda vejo o Brasil Com mais qualidade técnica rápido Isso aí Tomara que o Tite faça essas mudanças E as mudanças vinguem E ele possa escolher um ótimo time Para fazer o restante da campanha no mata-mata Agora a gente fala de Peru e Equador Que também vão jogar pelo Grupo B Que é o Grupo do Brasil As duas seleções estão lutando pela última vaga Mas tem tabu histórico em jogo Remédio para reumatismo? Tem Para próstata também E até para engravidar Como assim? Nesta loja em Goiânia A medicina popular promete cura para tudo E será que tem um remédio Para quem está enfrentando um longo jejum? Bom, se tiver a seleção do Equador Certamente está interessada, viu? Os equatorianos ainda não venceram São lanternas do grupo com um ponto Mas o jejum que mais incomoda é histórico Quando o assunto é Copa América São oito vitórias do Peru Três empates E apenas uma vitória do Equador No distante ano de 1995 Um jejum de 26 anos Quando chegou a Goiânia Tudo o que o Peru queria Era manter este retrospecto No treino Ares de confiança Algo que andava faltando Pelo fraco desempenho nas eliminatórias E a goleada sofrida para o Brasil Na estreia da Copa América A reabilitação veio aqui No estádio Olímpico O time vem de vitória sobre a Colômbia O técnico Ricardo Gareca Disse que a seleção peruana Busca não somente fazer um bom papel Na Copa América Mas também ampliar cada vez mais O conhecimento dos seus jogadores Peru e Equador sabem O melhor remédio no futebol É jogar bem Para isso não tem contraindicação E aí Caio Quem que vai tomar essa garrafada goiana aí E vai passar de fase O Equador o problema O Equador eu sempre vi Rafa E até Talvez você possa até me corrigir Em algum momento Mas eu sempre vi como uma seleção Que tem geralmente um ou dois caras bons Eu sempre vi diferente Sempre vi uma seleção Que sempre tem um caicedo Exatamente Se não tiver um caicedo O caicedo é tipo Silva lá Todo mundo tem O sobrenome caicedo Mas é uma seleção Que tinha o Valencia Do Manchester United Tem ele O Ener Valencia O Ener Valencia está jogando Tem o Arboleda Que é um cara mais conhecido aqui Não é aquele cara Aquele zagueiro excepcional Mas é um bom zagueiro Tem alguns nomes isoladamente Que são bons Mas o conjunto Nunca deu muita liga É um time que sempre jogou Muito abusando do físico É um time que sempre jogou Muito com bola alta Toda competição sul-americana Que você vê O Equador chega com essas características E nunca vai pra frente Então eu acho que Essa Copa América Vai ser mais uma Não vejo o Equador brigando Sendo a surpresa Por exemplo Em 2019 Quando o próprio Peru Foi a surpresa da competição Enfim Foi passando Foi finalista Eu acho que não vai ter muita surpresa Nessa Copa América A gente até estava debatendo isso Na redação Eu acho que o momento da Argentina É muito bom Como a gente vinha falando também E do próprio Brasil O Brasil está com um aproveitamento Muito bom E o time a ser batido Até sobre isso Que a gente estava falando O que me chama a atenção Gostaria de saber Sua opinião sobre isso O Brasil Você acha que é a única seleção Que está conseguindo se renovar? Porque dentre todas essas Que a gente falou Nós tivemos aí Um período Nos últimos 10 anos De bons times Sul-americanos Uruguai Peru Peru conseguiu ir Para a última Copa do Mundo Que já não ia Desde a década de 70 Se eu não me engano E todas essas seleções Estão envelhecendo E não estão subindo Novos jogadores Você acha que a Argentina Está junto com o Brasil Ou o Brasil está Um pouquinho mais à frente? Eu acho que a Argentina Está se renovando Mas ela ainda está Não está tendo tanto espaço Pelos caras que estão lá hoje Que devem aposentar Depois da Copa do Mundo Messi Agüero Todos esses jogadores Não vão jogar A próxima Copa Essa Copa jogam Na próxima não jogam Então assim Eu acho que a Argentina Já tem nomes O próprio Altaro Martínez Depou Jogadores que já estão Sendo convocados Estão no elenco Mas não tem mais espaço Para mostrar Mais revelações Porque esses caras Estão naquele último momento The last dance A última dança Dos jogadores Então eu acho que a Argentina Está se renovando Mas é uma renovação Que ela acaba ficando Um pouco escondida Por causa desse momento O Brasil já não O Brasil é uma renovação clara Depois do vexame De 2014 Mudou tudo A maioria dos jogadores Saíram Pouquíssimos jogadores São convocados ainda Daquele elenco Tiago Silva E Neymar Se não me engano Talvez tenha um ou outro Mas não me recordo agora Então a seleção brasileira O Tite chegou para isso E eu acho que ele está Fazendo o papel dele Agora a questão é Será que na Copa do Mundo Vai chegar com essa força? Vamos ver Por enquanto O Brasil está passando nos testes Vamos lá Como bem disse O Diego Lugano Numa entrevista recente O Brasil foi campeão Das duas últimas Copas Que conquistou em 94 E 2002 Quando teve dificuldade Nas eliminatórias E quando era desacreditada Exatamente 2002 era um time melhor Mas mesmo assim Não era aquele time Que colocava tanta fé Tinha outros favoritos E em 94 nem se fala O time era Completamente desacreditado Completamente desacreditado Pela população Pela imprensa Enfim E aí levou a Copa Agora a gente vai com a participação De vocês de casa Coloca aí no telão pra gente Bora Edivaldo Sabido De Narandiba São Paulino nato Hoje o meu tricolor Vai atropelar o Cuiabá 3x0 E o Brasil na tela do SBT Com o Tel José 2x0 Brasil Boa Estou otimista aí Duplamente animado Duplamente otimista A gente vai falar do São Paulo já já Mas eu também acho que o São Paulo Consegue a redenção Do resultado hoje É isso aí Precisa quebrar Ricardo de Panorama Será que o Santos Vai passar o primeiro jogo Contra a Juazeirense? É então Copa do Brasil Acho que sim O Santos é favorito A gente vai falar também E só tem dois paulistas Exatamente Mas acho que A zebra está mais difícil A gente vai mostrar Mas está bem mais difícil De acontecer E Ana São José do Rio Preto Eu e meus filhos Isaac e Rebeca Amamos assistir vocês Manda um alô pra gente Tem foto deles aí Aí ó Valeu Isaac Valeu Rebeca Continuem ligadinhos aí No SBT Tá bom? Tamo junto Próximo Antônio de Itápolis Boa tarde galera da bola São Paulo 1x1 Palmeiras 0x0 Nossa Ô Antônio Tá meio desanimado Aí Antônio É Tudo empatado Deve ser corintiano Santista Exatamente Próximo Rogério de Catanduba Melhor programa da tarde Assisto todos os dias Valeu Rogerão Tamo junto Irmão Tamo junto mesmo E vamos ver né Rafa O que vai ser Eu acho que a Copa do Brasil A gente não deve ter tanta zebra Agora os times estão mais difíceis né É isso aí Agora eu vou dar um recadinho Aqui pra vocês Vocês já sabem Da novidade do Tela 2 A plataforma de vídeos do SBT agora disponibiliza seus programas também em áudio Isso mesmo Agora você pode acompanhar os podcasts dos principais conteúdos do Tela 2 Como Líder SA, Sem Filtro e Tela Política Seja na academia, no caminho do trabalho ou enquanto arruma a casa Não importa Você ouve onde quiser Todos os episódios já estão disponíveis nas principais plataformas de áudio Aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela E comece a ouvir agora mesmo Toda semana nós temos um episódio novo pra você Tela 2 Conteúdo que vai aonde você está A gente vai para os intervalos e estamos de volta daqui a pouco Fica aí viu galera A melhor, a maior e nova mais uma vez Eu estou falando da TECOL Construtora E olha essa novidade A TECOL ela está construindo um bairro novo em Aracatuba É o lançamento do Paquerê 2 São casas com suíte, sala com dois ambientes, cozinha integrada e lotes individuais E como sempre a TECOL inovando lançando também a venda de áreas comerciais para você ter o seu próprio negócio no Paquerê 2 Então aproveita e a gente já vai falar para você sabe do que? De parcelas Parcelas aí para a sua nova casa A parcela da entrada com a construtora a partir de R$ 399 ao mês e o melhor em zero de sinal E até o dia 25 de junho a documentação é grátis Morar na sua casa pagando R$ 13,99 por dia Com a TECOL é possível Então aproveita para querer a melhor casa com suíte no plano casa verde e amarela de Aracatuba Mas ó, corre Porque são poucas unidades com condições especiais de lançamento até o próximo dia 25 de junho Não perde tempo Faz seu cadastro pelo WhatsApp É a TECOL meu amigo, 26 anos construindo o seu sonho É isso aí Um recado para você que pratica airsoft e tiro esportivo Vamos falar da Falcon né Que chegou em Aracatuba e tem tudo que você precisa com a melhor qualidade e as melhores marcas do mercado Galera do Airsoft, olha só Tem equipamentos, vestuário, itens para proteção E ainda você encontra alvos, capas, além claro de aparelhos de pontaria Para quem está procurando airgams, você vai encontrar lá na Falcon vários modelos Agora, capas, você também vai encontrar E ainda tudo para deixar a sua atividade esportiva completaça, tá bom? Sem contar que o atendimento da rapaziada é nota 10 Por quê? Porque a rapaziada entende do que está vendendo Manja, sabe muito do rolê Então, não perde tempo A Falcon fica lá na Bandeirantes 865 em Aracatuba Não perde tempo não meu filho, vai lá na Falcon Juntos, somos mais fortes É isso aí, estamos de volta aí depois do recado de Mário Bross E o São Paulo recebe o Cuiabá no Morumbi Às 7 da noite Hernan Crespo está lidando com vários desfalques E precisa reencontrar urgentemente o bom futebol que foi mostrado no Paulistão Vamos acompanhar O São Paulo disputou cinco jogos no Brasileirão Foram dois empates e três derrotas Está tentando desencantar Como se isso não bastasse Hernan Crespo tem nove desfalques para o jogo de hoje Miranda, Luciano, Daniel Alves, Hernanes, William e Luan estão machucados Arboleda, na seleção Igor Vinícius e Reinaldo, suspensos Crespo deve manter a formação em que está apostando desde o início da temporada O 3-5-2 E a provável escalação deve ser Thiago Volpi, Diego, Bruno Alves e Léo Rigoni ou Orejuela Lisieiro ou Rodrigo Nestor Wellington, Gabriel Sara e Benítez Pablo e Éder É o tricolor paulista buscando o fim da sequência negativa Se não bastasse todo esse tempo sem vencer Apostou com os titulares no Paulistão no início da temporada E agora nove desfalques É, eu acho que é uma consequência também de um desgaste de um calendário muito complicado Né, Rafa? Alguns times dão esse azar, né? E eu acho que a gente tem que saber equilibrar os desfalques com o desempenho Acho que o Crespo, em alguns momentos, eu acho que ele fez ali a escolha dele De colocar o time titular ou o time reserva em alguns jogos que não precisava Ele colocou o time reserva, eu achava que era necessário o time titular Mas em outros momentos também ele tentou arriscar num esquema tático diferente Também não teve resultado Então volta para o que ele acredita Mas pelo menos olhando para esse time, Rafa Mesmo com os desfalques, são muitos mesmo Acho que ali na frente pelo menos está bem servido A gente pode chamar aqui na tela? Vamos chamar na tela aí a escalação O Benítez, eu acho que o Gabriel Sara ali no meio campo armando o time Tendo o Éder num bom momento E o Pablo também, que é um cara que se sobrar ele ali, ele consegue fazer o gol E ele que está crescendo muito com o Crespo Com o Crespo, exatamente Quando o São Paulo colocou ele na pauta para contratar A gente falou aqui no programa que era um bom nome Que era um nome que daria resultado E realmente, né? Um jogador experiente, jogou na Europa Enfim, eu acho que tendo o Benítez para armar Que é um cara diferenciado Que é um cara que tem o passo refinado Com o Éder e o Pablo Para ter aquele poder de finalização maior Embora o Luciano também seja uma peça muito importante Acho que o São Paulo chega bem servido para o confronto O Cuiabá é um time que tem jogadores ali até interessantes Mas não é um time tão poderoso Acho que eu vejo o São Paulo como um time que pode evoluir mais Que pode propor o seu jogo com mais força E aí é a hora, né? É a hora do Crespo aparecer Do time aparecer e ser decisivo Caio, rapidinho Só para, antes da gente falar do jogo do Palmeiras Lisieiro, Rodrigo, Nestor Você acha que essa dúvida aí acabou sendo gerada Por causa da falha do Lisieiro no clássico? Acho que sim Eu acho que tem a ver E o Nestor também está crescendo, né? Aquela expulsão para mim foi injustíssima com ele E antes dele ser expulso E até nos outros jogos Ele estava dando resultado Ele é um cara que o Crespo aposta Então acho natural ter essa dúvida Uma dúvida boa porque são dois bons jogadores, né? É isso aí E agora a gente pula o muro ali na barra funda E fala do Palmeiras Porque o Verdão joga hoje também E também às sete da noite Só que contra o Red Bull Bragantino O Abel deve vir com um time bem diferente Também sofrendo com desfalques Mas por vários motivos Vamos acompanhar O Palmeiras passa por momentos turbulentos fora de campo Com as confusões envolvendo Lucas Lima e Patrick de Paula Os dois estão afastados Dentro de campo O Verdão venceu nas duas últimas rodadas E vai tentar a terceira consecutiva para entrar no G4 Luan, Danilo e Veron seguem se recuperando E também são desfalques A provável escalação deve ser Jailson, Marcos Rocha, Felipe Melo, Renan e Victor Luiz Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Rafael Veiga William, Gabriel Menino ou Rony e Davidson Este é o Palmeiras Com o Abel Ferreira tentando administrar Todos os problemas internos e externos do grupo E aí Caio, e esse Palmeiras aí do Abel Que também está sofrendo igual o Crespo Mas por outros fatores também Fatores de responsabilidade Não precisa nem comentar o quão absurdo é a gente ainda ter que ver Jogadores frequentando festas clandestinas Aliás, não precisa nem ser jogador para ser um irresponsável fazendo isso Qualquer pessoa Mas falando do jogo, Rafa O meio campo que eu ali estou um pouco preocupado Eu acho que todos os jogadores ali tem características que não são tão defensivas E aí você acaba expondo talvez um pouco demais a defesa para um jogo como esse E contra um time que é ofensivo Exatamente, que é um time que joga sempre com o tridente ali na frente Os três jogadores Meio campo também marcando em linha alta O Palmeiras pode sofrer bastante Eu vejo o jogo como perigoso para o Palmeiras Acho que não tem favorito Talvez até se tivesse que apostar Apostaria no Red Bull Bragantino pelo momento Mas talvez seja uma chance do Abel conseguir fazer esse Palmeiras melhorar Talvez melhorar o ambiente Uma vitória importante melhor Acho que aquela vitória contra o Juventude E a própria vitória do fim de semana já deram uma acalmada Teve o problema extra-campo Mas se tivesse perdido algum desses jogos talvez seria pior Então o momento do Palmeiras é de concentração Tem que tentar vencer esse jogo aí E ir pontuando, devagarzinho O Brasileirão é assim Você vai ali conquistando os pontinhos ali Vem empate fora de casa Às vezes você ganha um jogo fora de casa Vence os jogos em casa Não tem que manter uma regularidade Quando você vai ver A hora que passa o primeiro turno Você está brigando por título Então acho que o caminho é esse Aos poucos o Abel vai pegando também Esse ritmo de Brasileirão Porque ele chegou meio que no meio No meio para o fim No ano passado Então embora já seja um cara vitorioso Não tem aquela experiência de Campeonato Brasileiro Acho que ele está tendo esse primeiro contato Esse primeiro choque De gestão até Com o elenco brasileiro agora Agora ele também está vendo Como que o futebol brasileiro funciona de verdade É jogador indo para a balada Clandestina Diretoria que fala que vai trazer reforço E não traz Sim Você vai usar esse jogador sim Que esse aqui é o que a gente tem É o que dá É isso mesmo Exatamente Acho que é também um aprendizado Então é importante para o Abel Também ver como funciona isso É isso aí Então vamos seguir Agora falando da Copa do Brasil Confrontos das oitavas de final Definidos Foram sorteados E eu vou falar para vocês uma coisa Vai ser muito difícil Ter zebra na final Este ano Vamos ver como ficou a tabela Primeira parte da tabela aqui Caio Criciúma contra o Fluminense Flamengo contra o ABC de Natal Atlético Mineiro contra o Bahia E Vitória contra o Grêmio Atlético Mineiro e Bahia Eu acho que é o jogo mais complicadinho O Vitória está no momento legal também O Vitória também é um time perigoso Mas aí acho que Fluminense e Flamengo Vão passar E olhando os de baixo ali Não sei Eu acho que o Atlético é favorito Mas o Bahia costuma complicar E o Grêmio e Vitória O Grêmio é favorito Mas o Vitória tem uma A classificação do Vitória Deu um gás a mais Então pode ser uma coisa diferente E o Grêmio é o último colocado Do Brasileirão Exatamente Tem o time melhor teoricamente Sim Eu acho que o que pode ajudar o Bahia Aqui nesse confronto O Flamengo também está jogando Três competições Mas o Bahia está na Série A Então o Atlético Por estar disputando Três competições Pode cansar um pouco Perder jogadores E o Bahia pode tirar proveito disso Mas isso é armadilha Às vezes a gente fala O time que está na Série A É melhor que o time que está na Série B Vai jogar mata-mata O Palmeiras sofreu decimal Contra o CRB Que está na próxima página Vamos olhar agora São Paulo Contra Vasco da Gama Clássico Clássico legal E outra Que já decidiu o título De campeonato brasileiro Sorato Fez o gol na final E consagrou o Vasco da Gama campeão Fortaleza contra o CRB Atlético Paranaense Contra Atlético Goianiense Santos e Juazeirense São Paulo e Vasco Vai ser um jogo legal de ver Apesar do momento do Vasco Toda aquela situação Mas acho que o São Paulo Em mata-mata A hora que é pra valer Bota o time titular lá Acho que passa Fortaleza e CRB Fortaleza está num momento Incrível E o CRB também E o CRB também Mas eu acho que o Fortaleza Está melhor Aí é puro palpite Atlético Paranaense Atlético Goianiense Dois times legais Mas eu acho que o Atlético Goianiense É um time mais pronto hoje Santos e Juazeirense Só se for uma zebra muito grande O Juazeirense não é um time bobo Tanto que está aí Mas o Santos Eu acho que o momento é legal também A gente consegue classificar É isso aí Vamos direto aqui pro WhatsApp Então rapidinho Vitor Hugo de Itanabi Eu sou fã de vocês Cadê a foto do Vitor Hugo? Valeu Vitor Hugo Tá comigo lá É isso aí Continue aí ligado com a gente E até amanhã Tchau tchau Não perca a Copa América no SBT Até amanhã Valeu Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON